Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que roubou nessa semana tevei três eventos na verdade um evento eu vim em dois dias que é o São Paulo Fashion Week Música Gente, aqui a Tati, a Juliana e a Lana Oi Carol Aê, São Paulo Fashion Week As meninas, as menininhas A Tá Música 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 Digamos, precisamos da entrada agora Música Música A pintura é no tecido, a mesma da parede Muito legal Música 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 Olha que fofo, gente Com coisinhas retrôs Não, é bem as coisinhas retrôs Eugênia, Sherry e Benedita Olha que rímel, segura não Olha aquelas cabeiras mexicanas ali Que legal, gente Olha que lindinho Olha o Johnny Depp Tá, então Vou ver quanto que é Gente, olha só isso Olha só que legal Gente, que perfeição Tipo, da ideia pra Kuroki Você utilizar o tecido Aqui é tipo Poderia ser uma capa de portfólio Muito legal Muito fofo Olha essas almofadas Eu acredito O Marcos ia adorar isso Música Música Grafite em tempo real Olha só que legal Olha o grafite aqui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Divergent When your heart beats Mixed To me Can't Up lol Em 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 c Em Amém. 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 Tô louca pra ver ela e tal. Ver como ela é, se ela tem aquele corpão lindo que a gente vê na TV. E é isso, eu vou encontrar as meninas, pegar as meninas no metrô. Eu mostro pra vocês então lá do evento, um pouco. E é isso aí. Beijo. Bom, aqui os produtos, ó. Colestom, aquela soft color, que é a base de mel, né. Pantene aqui. Olha que fofo, gente. Essas flores, que foram lindíssimas, hein. E aqui, os produtos. Oral B, eu adoro. Ao fim, deixado de um dente assim, mais branco. Eu tô usando a pasta da Oral B. A White. Tem as fitas, mas agora eu não posso usar por causa da parede. A escova eu também uso da Oral B. Gilete Vênus. É... Pra mulher, né. A gente tem que ter o cuidado com todas as partes do corpo. Não só, especificamente, ou com o cabelo, ou com o rosto, ou enfim. Com o corpo esteticamente falando. Eu acho que tem a beleza íntima, né. A região íntima. E que a gente tem que falar. Aqui a gente mexe a camisa, não é assim não. Bom dia. Bom dia. Alguns eu já vi. Bom dia pra todo mundo. Bom estar aqui, não é? Falar de beleza. A doutora começou a falar. Eu acho que um dos primeiros mitos é que a mulher adora falar de cabelo, como você falou. De unha e tudo. Mas a região íntima, quando fala de alguma coisa nesse sentido, sempre tem um senão. A gente fica meio sem graça. Um pudor. Um pudor eu acho desnecessário. Acho que a gente tem que falar disso com tranquilidade. Que faz parte da mulher. E eu estou há mais de dois anos fazendo uma parceria com a Naturela. Legal. Entre vários lançamentos. Hoje temos um lançamento especial. Que é do Protetor Diário. Que é o Sensation. Naturela Sensation. E é exatamente pra já tirar esse mito de que o Protetor Diário não se usa. Acho que a doutora vai poder falar melhor. Pequenininho, confortável. Deixa a mulher segura. Tá? Já me despeço antes. Estou indo embora daqui a pouco. Beijo. Eu também já aproveito pra te agradecer. É assim, uma delícia te encontrar. Obrigada. A gente fez tudo isso pra você ficar à vontade. Vai lá na gravação da novela. Não, e você chegou hoje em primeira ponte aérea. Você foi guerreira. Beijo, Paula. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente não tem que ter medo. E é bacana. A gente se sente bem, né? Quando a gente muda. A mulher fica feliz, né? Vocês gostam quando vocês cuidam do cabelo, meninas? Vocês gostam? Então, sabe o que é bom quando a gente muda? Visual. Parece que tudo se renovava. A gente sai de casa assim, já sabe? E aí, você quer mudar seu guarda-roupa também. Usar outras coisas diferentes. Tipo, a Rui vai querer usar roupas pra combinar com o cabelo. E isso que eu acho legal. O cabelo dá uma segurança absurda. A gente tá falando dessa palavra de confiança, autoestima. O cabelo é um negócio. Cabelo, dente. Não, eu sei que... Fala isso, gente, na frente dele aqui. O nosso contorno querido. Eu tô aqui. Para as mulheres. Para. Para as mulheres. Para as mulheres. Você é linda assim, carequinha. Fala. 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 Fala aqui. Fala aqui pra mim Sabrina. Fala aí Sabrina. Fala aqui Sabrina. É. Sabrina. O que é isso? Eu vou mostrar pra vocês então um pouquinho do meu look que eu usei hoje E assim, agora já tá no final do video aí que eu tô balançadinha e tal Mas eu tinha esquecido de mostrar pra vocês Bom, começando pelo anel que é esse daqui de cavalinho Me perguntaram onde eu comprei, gostaram bastante, elogiaram Então ele dá um toque bem diferente no look, eu adoro ele E hoje eu tô bem alternativa, então gostei Aí eu tô usando óculos do Hercovich Pra Chiribins, aquele que tem aquela lateral dourada Que eu já mostrei pra vocês várias vezes porque eu adoro Aquele vestidinho que eu ganhei de aniversário Olha como ele é amiguinho, ó, bem comportadinho Tem decote, mas ele é bem comportadinho aqui Ah, eu esqueci de falar, o chapéu dá um estilo, né? Eu adoro chapéu, então eu vim de chapéu no primeiro dia Foi o flop E hoje eu tô com esse modelinho aqui lá do Top Shop E é isso, meu look E hoje eu tô com esse modelinho aqui Um pouquinho do espaço aqui, ó, Make B Boticário pra vocês Esse aqui é um espaço menorzinho Aí tem as cadeiras aqui Com as orquídeas Sofazinho bem fofo Pra carregar o celular, ela tá carregando o celular dela Aqui tem um pouquinho de comes e bebes aqui No lounge do Boticário Um dos, né? Boa tá E tem um lanchinho aqui Suco de manga Da Melissa Que tá passando ali no telão O lounge é bem fofinho Tá bem coloridinho, bem bonito mesmo Bem legal O lounge do Boticário Gente, ó, de novo naquela lojinha negra Sabe? Que tem um monte de coisa diferente, térmica aqui No São Paulo e Pachuí Que eu mostrei pra vocês no primeiro dia Olha só, esse daqui, ó Pra colocar maquiagem Eu tava com os pincéis aqui em cima E tal E tá colado, ó Vendo Aí tipo, quebra na minha mão Tô ferrada Aí já colado Pega, pega E aí colado, ó Mas dá pra fazer um dye, ó Pega O que você tem em casa Xícara, diferença assim Retrozinha, assim Olha as estampas Fica muito legal Põe pincel aqui em cima Põe blush Ou até vidro de perfume menorzinho Também dá Muito legal Aqui tem outras coisas aqui Olha só essa luminária aqui, ó As palitas de dente Imagina Ai, vim Gente, dá aflição nesse astronauta assim E qual que é a sua inspiração, Sabrina? Qual a inspiração da sua vida Pra você se vestir? Ah, eu acho que cada dia é uma Cada dia é de acordo com o que eu tô Do meu humor Do que eu tô com vontade Eu acho que nós mulheres A gente pode Cada dia ser uma mulher Assim Acho que existem várias mulheres dentro da gente Eu acho que eu tô com vontade Eu acho que eu tô com vontade Eu acho que eu tô com vontade Boa 브라